Vamo, vamo, vamo Go, go, go Aê Go, go, go Cê tá ligado que a rima aqui tá junta Na batalha eu te faço uma pergunta Sabe que a rima é de segunda É estilo cachorro E cê apanha, estilo vagabunda Isso que acontece, tá ligado Não adianta abrir os braços Porque cê tá selecionado Até porque daqui cê vaza Aí, gordinho, não vai abrir os braços Porque tá cheio de asa É complicado, melhor você parar Porque jornal na batalha que pega É que parar, cê canta referência Toda vez não sobrevive Uns cantam referência, outros cantam o que vive Isso que acontece, tem diferença Mas na batalha eu trago a sentença Até porque a rima é óbvia Eu não trago a sentença de morte porque eu sou morte própria Direito de resposta, LC na voz Vamos família, vamos A baseada, de verdade Vai ficar louco Vai ficar louco Sabe qual que é a diferença nossa na trama? Mulher, você é vagabunda Mulher, pra mim, é uma dama Essa não é a diferença, meu mano, é sem empate Eu vou falando de drama, já falei que é sem empate Cê sabe, eu vou fazendo nos refrões Não é dama, é xadrez Hoje é checkmate, só com os meus peões Pois são trabalhadores Eles trabalham com atores Sofretores que cantam a verdade com pulmões Eu canto o que eu vivi Meu mano, você é demente Eu tô vivendo a referência Pra eu viver lá na frente E ser referência Pros menor de quebrada O mundo sem referência Não existiria nada Entendeu amigo Não sei se tem votação Pode votar Pois esse MC nunca trouxe ação Vocês ouviram o primeiro round Barulho pro Jornal Barulho pro LC 1 a 0 LC Terminou, começa o segundo round Vai que vai 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 Rapaziada Vão 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 Demorou, demorou, iê, iê, iê Na batalha você vai pedir socorro É certo que você apanha igual cachorro Ele é falcão, vai pedir socorro Se é tirador de elite eu sou quebrada Eu sou o menino do morro Pra acabar, é isso que acontece Até porque você sabe, rimando, você se esquece Ele quer me aprisionar, vai pra terra do nunca Eu sou Dex, eu sou preso sim, mas exilado nunca É isso que acontece na impéria Pra você entender que FM é assembleia Até porque ele aqui tá em miséria Não trouxe ação, mas cê trouxe uma puta cena de um comédia Pra você entender, eu aviso Tem diferença entre ser comédia e do povo tirar um sorriso Terceiro! 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 Então, tá Talvez temos um terceiro round de respeito agora, né É disso que estamos falando, é É essa a reação É essa a reação Três entradas Três entradas Quatro, dois, dois Certo! Para o ímpa, já tiraram? Não é É o terceiro round, quem quer que seja violento, sangrento, mão pro alto e grita O seu crânio! Grita! Levanta a mão de novo, com o bagulho ficar louco mesmo, tio Na virada do beat, certo? Eu prato! Cê sabe que rap agora é meu vício É tipo César, as poesias eu faço o dredo do hospício Pra acabar contigo aqui na cena Mas eu trouxe a crueldade de Barbacena É só pra quem entende as ideias que eu trago Na moral, cê sabe que sua vida agora é o estrago Pra você entender que eu acredito Usa seu certo verso que já não é sete pragas do Egito Sete pragas do Egito quando eu faço rap Sai daqui, Dexter, cê não representa os afro-ax Oh, não é sete pragas do Egito, seta ira Não é pecado o capital na rima, cê só tá de mentira Eu vim com a ira do Irã, cipã, eu te mato Pra mim, meu mano, agora o verso é ultimato Te maltrato na batida no noicotório Porque pra mim você é um ratinho de laboratório Ratinho de laboratório, quem diria? Rato de laboratório pro sistema, pra rua é rataria É isso que acontece, e gente, que eu faço bacana A rataria é a casa das ratas Só que irmão, escuto o Quasimotor Tipo ao rotinho, hoje o seu talento esgotou Pra mim você não entende, meu mano, cê tá bem Aqui é os ratos que é green, pois representa o tem O meu talento esgotou, isso é verdade Só não esgotou o meu, sua sofrimento e minha força de vontade É isso que acontece, a mulher que acaba Agora é na batalha do que dobro e passar Cala sua boca, cê é rude Quem fala demais só traz falência e nunca atitude Pra mim, meu mano, cê não representa a cássia Falou demais com falência e só fez falácia Vocês tão maluco, cês tão maluco Ó, cês ouviram? Vocês decidem, certo? Por além de rima Barulho pro Jornal Barulho pro LC Tá nois Jornal